Após tantas mortes por Covid-19, chegando a média de mais de 80 enterros diários no mês de abril, Manaus registrou o menor índice de enterros em um único dia, desde o agravamento da pandemia, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Foram 24 sepultamentos realizados no último domingo, dia 14. O dado divulgado pela Prefeitura de Manaus reforça a tendência de queda de óbitos registrada nos últimos dias na capital. Entre as causas, somente três pessoas tiveram no atestado a confirmação para a Covid-19. A tendência de queda na segunda quinzena de maio está se mantendo em junho. Segundo o secretário da Semusp, Paulo Farias, o número se estabilizou, mas ainda está acima da média histórica e alerta aí para que as pessoas continuem mantendo os cuidados estabelecidos pelas autoridades de saúde.